mas vocês chegaram a conversar com os médicos, não chegaram? a conversar com os legistas? sim, o Marco responde aí fala Marcão, fala aí não, então, ele tava falando, né a gente conversou com o doutor Janine, né e o doutor Armando Fortunato que o doutor Armando Fortunato ele, os dois, na verdade vieram a público recentemente o doutor Janine, eu conversei com ele pela primeira vez a primeira vez que ele conversou com o ufólogo, aceitou eu fui com ele em 2021 junto do Rubão Ladeira na casa dele e aí nós conversamos ali por longos mais de quatro horas, né e foi muito bonito, assim foi muito legal, interessante conversar com ele devido a um outro aspecto que ele tem um conhecimento muito grande hoje sobre a evolução cósmica mais a parte científica você vê que ele se interessa muito por essa questão de vida, né em outros mundos, enfim e ele tem tudo uma palestra inclusive que ele deu essa palestra na semana passada lá no Teatro Capitólio e a gente que intermediou isso eu sugeri pra que ele fizesse essa palestra e foi mostrado ali uma hora essa questão do conhecimento e do estudo dele científico em torno ali da evolução cósmica e ele foi a pessoa que fez as análises nos fragmentos do corpo do Marco Elixereze que seria por exemplo pulmão, intestino, coração então ele fez as análises patológicas e ele comenta que ele estudando melhor ultimamente ele achou que essa bactéria era uma bactéria muito agressiva e que corrompeu ali o sistema talvez imunológico do Marco e que é uma bactéria a princípio que ela é assim comum no nosso meio só que ela geralmente dá em animais geralmente cachorro, gato muito difícil dá em ser humano e o que teria sido encontrado no Marco Elixereze teria sido isso ele nos fez um relatório que acho que o João se quiser pode comentar e também depois logo posterior a isso o doutor Armando Fortunato que foi o legista mesmo que analisou o corpo inteiro ali junto acredito eu do José da Frota também que era outro legista interessante que os dois eles são o doutor José da Frota que infelizmente já faleceu e o doutor Armando Fortunato eles são concursados também da polícia civil então às vezes eles tem alguns casos assim que eles são chamados para também fazer essa atuar e ele nunca quis vir a público de falar sobre ali as análises do qual ele disse assim que ele se lembra que não achou nada muito diferente mas ele concorda hoje com o o doutor Janine pelo conhecimento que o doutor Janine tem que fez assim análise mais completa nos fragmentos que seriam ali eles chamam de peças do corpo do Xerese então eles vieram assim ele deu o doutor Armando achando conforme o avistamento das três meninas e mais de um fazendeiro amigo meu que na época viu um ônibus como se fosse um micro-ônibus um objeto em formato de um micro-ônibus passando baixo perto da fazenda dele ali em Três Pontas então eu concluo que realmente por exemplo esse caso do Xerese pode ter sido sim ter tido algum algum assim um contato mesmo ele pode ter tido um contato com um ser estranho e tal então eles a princípio falaram isso e a pedido inclusive isso a gente achou interessante porque foi logo depois do documentário eles viram o Cesário Furtado que já falava sobre a questão atípica ali do quadro do Xerese e aí vieram esses dois médicos falar assim essas questões e depois agora o doutor Ítalo Venturelli só que fora o doutor Ítalo tem alguns outros médicos também que confirmam e a gente conversou como o João mesmo disse teve um desses médicos que a gente teve lá na casa que possivelmente teria analisado uma dessas criaturas quem nos contou também o envolvimento dele teria sido uma pessoa que trabalhou ali diretamente com ele uma pessoa muito um senhor de idade já que 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 alega sem querer assim numa conversa que a gente teve uma oportunidade de ter ele comentou que o doutor teria comentado inclusive a estrutura mais uma estrutura o tipo de pele que essa criatura tinha e que ela era muito feia horrível e tal só que esse médico assim ele ele nega né a princípio mas todos assim acharam assim ficaram um pouco assim espantados com o doutor Ítalo né que a colega deles lá o doutor Ítalo é um neurocirurgião muito conhecido lá em lá em Vardinha ter comentado isso e tem outras outros fatos que como o João comentou que o Marcelo perguntou que não entrou no documentário um outro fato muito interessante que acho que agora já dá pra divulgar porque inclusive foi divulgado no New York Post quando foi lançado né nessas nossas investigações teve um delegado da polícia da época que ele teria teria em posse uma foto dessa criatura e um e um momento lá que ele teria uma experiência que ele teria vivenciado tá e aí o que aconteceu a gente esteve eu e o João Marcelo junto da Patrícia que isso já tá público já pode divulgar é a Patrícia uma moradora da cidade de Pouso Alegre né na época ela morava numa determinada cidade que esse delegado morava e que na época em 96 esse delegado ele era um dos dos chefes que a jurisdição na época era a Três Corações né de Varginha remetia a Três Corações então esse delegado ele ficou sabendo dos fatos e e pra resumir a história tá tudo escrito lá no New York Post esse fato porque o jornalista quando eles entraram em contato eles queriam saber mas tem como falar com a moça que teria visto a foto desse ser mostrado por esse delegado eu falei tem a gente botou ela em contato com ela e a gente infelizmente esse delegado ele não veio a público porque ele até ele até combinou com a gente que ele iria gravar só que de última hora ele desistiu e a gente ficava ligando insistindo insistindo inclusive até a Marta Tavares e uma do Xerez ligou pra ele pra tentar convencê-lo a vir comentar o que ele sabia da época que ele comentou coisas muito interessantes comigo e com o João Marcelo e só que assim com essa questão da foto parece que quando você remete a evidência o negócio fica muito mais difícil né então pra resumir bem resumido aqui a Patrícia essa pessoa que ela teve um avistamento numa cidade do interior de Minas ela estava com mais seis estavam seis pessoas no pesqueiro aí um ovni teria pairado sobre ela ali e aí teria jogado uma luz teria queimado a grama o gramado desse dessa ali do pesqueiro e aí ela desmaiou ela foi levada pro hospital como a cidade era muito pequena ali do sul de Minas esse delegado ficou sabendo disso né por rumores e aí mandou chamar depois essa pessoa que era a Patrícia lá na delegacia dessa determinada cidade e aí ela foi né obviamente antes ela desmaiou aí ela foi levada pro hospital e do hospital ela não teve nenhum nenhum problema físico nada ela não se lembra direito dos fatos e tal né e beleza e ela estava boa e tal aí o delegado não chamou ela lá ela foi conversar com o delegado o delegado começou a perguntar sobre essa experiência pra ela como que tinha sido e ela começou a relatar e ela relata que ela ficou umas 3 horas lá na delegacia conversando e sobre muito sobre esse assunto e no final da conversa ela pergunta doutor mas eu não estou entendendo o senhor está curioso me chamou aqui tem isso tem algum problema tem implicação com a polícia eu não estou entendendo porque o senhor me chamou aqui e aí ela a Patrícia relata que o delegado ele fica ali em silêncio ele abre a gaveta dele da escrivaninha e tira um chumaço assim de papel de jornais da época de 1996 97 que esses jornais eles eram lá de Três Corações que eram eram reportagens da época e daí quando ele pega e mostra pra ela ela começa a ler né caso Varginha né inclusive a gente está com esses exemplares aqui que tem aqui em casa eles que ela doou pra gente depois porque tem um enfim se não vou deixa eu continuar aqui que aconteceram várias outras coisas né e aí ele mostra pra ela esses esses jornais né com essas reportagens e logo retira uma foto e mostra pra ela ela alega que a foto tem duas criaturas ela vê uma uma que está em posição fetal como se já estivesse morta e uma outra mais ou menos assim como se ela estivesse também deitada assim ela não conseguiu ela achou que estava viva era uma foto meio que era difícil ela estava meio assim já um pouco desgastada e comenta que ela consegue ver no coturo do militar ali de né botas militares ali nessa foto e aí ele conta pra ela olha eu te chamei aqui por causa que é eu primeiramente eu estou muito interessado como que não aconteceu nada fisicamente com você né porque esse negócio veio esse ufo na época eu me envolvi com esse fato e teria contado uma história que a gente não está autorizado a contar aqui porque a gente não tem nem como também isso é uma história muito assim né enfim a gente não pode comentar essa história e comentou essa história com a Patrícia que ele teria se envolvido no caso de Varginha e que ele mantinha ali essa foto beleza ele mostrou isso pra ela e ficaram amigos ali tudo bem e aí anos alguns anos vários anos seis, sete anos depois eu conheço essa Patrícia aí no momento que eu estava lá na cidade dela pesquisando um outro caso ufológico né ali aí eu conheci ela ela me conta esse caso do pesqueiro e sem querer sem imaginar que que ela ia comentar sobre esse negócio do delegado que tinha acontecido com ela eu me lembro que até estava atrasada convidou pra entrar pra almoçar eu falei olha eu não posso porque a gente estava fazendo as gravações da série de carona pros ovnis eu tinha como eu estava lá já perto de Varginha eu falei eu não posso que eu vou encontrar com o pessoal lá que a gente vai gravar dois episódios lá em São Tomé e em Varginha então não vai dar tempo muito obrigado pelo almoço e quando ela foi sair do carro ela falou ah então você vai pra Varginha dela falou o doutor tal me contou mesmo sobre os fatos eu falei que doutor daí ela me contou essa história só que quando ela me contou essa história ela remeteu me remeteu a uma palestra que eu havia dado em 2011 na cidade de São Paulo lá no grupo Geias que é um grupo espírita e que tinha um senhor que é o senhor Nilson Sicone já em memória ele também foi um grande entusiasta pesquisador de ufologia ele conheceu ele comentava com a gente que ele tinha conhecido um delegado também que obtinha uma foto só que como ele tinha uma aproximação a família dele com esse delegado ele não podia contar e esse delegado comenta por exemplo esse delegado que ele comenta mora na mesma cidade que é o onde que a Patrícia estava que foi na delegacia e o nome é o mesmo então por exemplo eu já tinha escutado sobre essa evidência há anos anteriores coisa que ficou aquele meio sem pé sem cabeça eu tentei convencer o senhor Nilson a levar ele até topou inicialmente mas depois não quis mexer com isso inclusive quando as pessoas perguntavam pra ele lá no grupo pra ele falar um pouco mais sobre essa história e que ele tinha visto essa foto também ele cortava o assunto não falava nada e depois anos depois eu conheci essa Patrícia que remeteu a mesma história e comenta da mesma foto do mesmo delegado então a gente começou a investigar então o que aconteceu a partir dali eu e o João Marcelo eu falei Patrícia do céu você acha que você me consegue colocar em contato com esse delegado eu consigo ele é muito bacana já está aposentado e tal aí pra resumir a história foi um idas e vindas a gente foi lá conversamos com ele mais de uma hora no apartamento dele eu, ele, a esposa a Patrícia a filha da Patrícia e aí foi bem interessante essa primeira essa primeira conversa porque ele confirmou toda a parte do caso Varginha que ele tinha ficado sabendo que na época ele estava em Três Corações que ele era muito amigo do General Lima e que no dia ele foi na ESA porque ele percebeu aquela movimentação atípica ele comenta comigo e com o João helicópteros que desciam e subiam lá é uma movimentação atípica dentro da ESA e também ele comenta sobre que o General Lima ele foi lá pra saber ele subiu percebeu que na sala de reunião do General Lima tinham várias autoridades que vieram de Brasília com fardas com estrelas ele inclusive eu lembro João ele fala estrelas eram pessoas com estrelas e aí teria comentado doutor estou sabendo falou o General estou sabendo que aconteceu um negócio estranho aqui o que aconteceu o senhor pode me falar ele falou doutor infelizmente isso é assunto de segurança nacional eu não vou poder comentar com o senhor agora e tal e aí ficou por isso isso foi o que o delegado nos contou no dia ou seja confirmando tudo deu outros detalhes só que quando a gente toca na parte da foto e sem querer aconteceu o papo que o João quase que eu me enfio debaixo da poltrona de vergonha a situação que ele vai me introduzir o negócio da foto enfim aí ficou uma situação muito chata ali em início vamos dizer assim porque a Patrícia estava ali aí basicamente o João falou assim olha a Patrícia alega resumindo aqui a Patrícia alega que o senhor mostrou uma foto pra ela e que essa foto era do ET do ET daí a Patrícia falou meu Deus aí ele falou Patrícia foto não eu me lembro dos jornais inclusive trouxe os jornais aqui pra você aqui que é esses jornais que eu tenho aqui as cópias que eles doaram pra gente aí depois aí ele falou não mas eu não me lembro de foto então ficou uma coisa diz que me diz aí passou ficou sem graça ele procurou encontrar com a gente pra gravar com o James Fox o James Fox tava muito interessado em gravar com ele no dia que a gente ia dirigir pra cidade dele pra gravar com ele ele não atendeu não queria de jeito nenhum esperamos uma semana duas semanas e nada de atender depois ele atendeu o telefone de outro telefone disse assim que pro pessoal da nossa equipe lá que ele não ia fazer porque ele porque ele tinha medo como que é que ele falou o risco com a própria era um risco que ele tinha ele tava com medo de represar e tal ele não quis participar só que depois desse andamento todo aí acabamos esquecendo ele e tal quando nós fizemos o lançamento do documentário aqui no cinema de Varginha o Vitório Pacatini eu e o João Marcelo a gente fez ele ficou um tempo aqui né umas semanas aí a gente tinha um evento em Varginha que era a inauguração do memorial do ET e aí foi eu o João Marcelo e o Pacatini junto eu comentei isso com o Pacatini sobre esse delegado eu falei você gostaria de ir lá conhecer ele agora acho que tá aí o Pacatini pra resumir a gente foi na casa dele e o James não tinha acontecido como já tinha passado né já um tempo depois já tinha lançado o documentário tudo o delegado nos recebeu na casa e eu consegui fazer uma videochamada com o delegado junto do James Focco eu tava com o João Marcelo e eu chamei o Pacatini primeiro eu entrei lá na casa dele tudo e convenci ele pra receber de novo o João e o Pacatini rapidamente ele nem queria porque ele tava com pressa de sair mas ele confirmou essa parte do envolvimento que realmente o caso aconteceu mas quando você menciona essa questão da foto aí o negócio meio que ele desconversa parece que ele fala isso ele não falou João assim parece que tinha isso mesmo não falou isso João foi o que ele o o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho